Nosso universo, um vasto e misterioso lugar, ainda cheio de mistérios, qual o tamanho do universo, porque nós estamos aqui, de onde viemos? Para responder a isso, primeiro precisamos olhar para dentro de nós mesmos, buscar nossa própria essência, para entender do que somos feitos, finalmente estamos no domínio universal do mais fino que existe, que são as espumas quânticas formando cordas de uma dimensão, estamos tão finos que podemos desafiar as leis da física, esta é a menor coisa na existência, a partícula de Planck, a coisa mais próxima é quintilhão vezes maior, tudo ao nosso universo é feito dessas partículas definidas pelo modelo padrão, elas são responsáveis por massa, gravidade, eletromagnetismo e decaimento radioativo, o menor dessas partículas é um neutrino, tão pequeno que se colocado perto do menor quark, ainda é muito pequeno, existem quarks os quais se combinam, para formar partículas compostas, as mais conhecidas são os prótons e nêutrons, esta onda vem da partícula de luz, o fóton, ampliando ainda mais, nós podemos passar pelos elétrons, chegamos no bóson de Higgs, esta é responsável pela massa e finalmente chegamos nos mais famosos, os prótons e nêutrons, podemos combinar eles para formar o núcleo atômico, os quais se combinam para formar o maior elemento de massa atômica, e por último chegamos no átomo, parece grande? Nosso corpo sozinho é composto de um octilhão de átomos, a soma dessas ligações formam os blocos da vida, proteína, carboidrato, gorduras e DNA, as maravilhas da nanotecnologia existem aqui, essa é uma típica visão de um microscópio eletrônico, a maioria dos vírus tem esse tamanho, tão pequeno e tão mortal, essas células compõem nossa vida, em cada uma de nossas 40 trilhões de células contendo 220 bilhões de pares de DNA, nosso genoma, nós alcançamos a marca dos menores animais, nessa escala uma simples mosca parece um monstro de filme de terror, um grão de arroz, uma formiga, chegamos a escala do nosso dia a dia, ainda bem que os insetos tem exoesqueleto e não podem crescer quanto nós, e aqui nós estamos, criados pelas leis de um mundo microscópico, para criar o vasto mundo macroscópico, mundo ao nosso redor, as maravilhas do reino animal. O maior mamífero na terra, o elefante, ainda no oceano estão as maiores criaturas, a lula gigante, o jurássico moçassauro, a baleia azul, mas a história produzia ainda criaturas maiores, um avião tem o mesmo tamanho de um dinossauro, e maior que uma baleia azul, ainda assim parece um anão, em comparação com o maior organismo vivo, a árvore, Hyperion, mas o homem construiu algo maior, os aviões, e a maior coisa que voou no céu foi, Hidenberg, nós também temos criado navios gigantes, com o templo Poseidon dos Mares, Yarvikian, agora estamos maiores que nunca com os prédios, maiores que algumas montanhas na vertical, e algumas plantações são tão grandes, que são maiores que montanhas na horizontal, mas a natureza sempre supera o homem, e as maiores montanhas, são bem grandes, mas a nossa espécie se espalhou ampla e rapidamente, agora o espaço é nossa nova fronteira, estas são as luas de outros planetas, vastas áreas de regiões inexploradas, nós perguntamos, onde estamos? Aqui é a terra, onde todo mundo, toda ciência, toda ideologia, toda experiência acontece, todos os santos e pecados na história da nossa espécie estão ocorrendo, em uma partícula suspensa nos passos de poeira, o sol, reator de fusão nuclear, podemos colocar milhões de terras dentro do sol, mas o sol ainda é pequeno comparado para uma estrela realmente grande ali perto. Polares, mais de 10 mil vezes maior que o nosso sol, estrela pistola, 3 mil vezes maior que o nosso sol, e aqui então existe esse monstro, o Y Scoot, a maior estrela já descoberta, 1 trilhão de vezes maior que o nosso sol. Na extensão do sistema solar, ainda é simplesmente um de muitos sistemas na nossa galáxia, um deles sendo o Trapish 1, sistema de estrelas. É possível que seja habitado por 7 planetas com vida passando pela órbita de Cedna, onde testemunha o maior buraco negro. Nesse abismo de belezas interestelares, nós chegamos na distância atingida pela luz ao viajar durante um ano. Nessa escala, uma nave espacial poderia levar centenas de milhões de anos para andarmos de um lado para o outro neste quadrado. O objeto espetacular que você vê é chamado de nebulosa. Elas são regiões interestelares de nuvem e poeira de estrelas. A maior delas é a NGC 604. Porém, elas são acompanhadas pelas estrelas. Muitas delas, algumas com dúzias de planetas, estamos chegando perto da Via Láctea, entre bilhões de estrelas e trilhões de planetas. Nossa Via Láctea, casa de 100 bilhões de estrelas, sendo o Sol apenas uma delas. A Via Láctea é apenas uma de trilhões de galáxias existentes lá fora. Cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. E algumas são realmente muito e muito grandes. A IC 1101, a maior galáxia. Ela contém 100 trilhões de estrelas e 1 4 trilhão de planetas. Será que existe vida apenas na Terra? As galáxias se fundem para formar conjunto de galáxias. Cada ponto que você vê aqui não é uma simples estrela, mas sim uma galáxia inteira de estrelas, vista como um ponto. O superagrupamento de 100 mil galáxias. Simplesmente um de muitos superclusters dentro do Pisces Cetus, supercluster complexo. Entre muitos outros conjuntos de galáxias, formando a vasta imensidão do espaço. Assim formando todo o nosso universo observável. Porém, será que existe apenas um universo? Pode ser que existam também universos paralelos. Onde os dinossauros não foram extintos. Onde os humanos vivem num mundo sem guerra. E por aí vai. Esses são os universos paralelos e suas diferentes linhas do tempo. Mas será que quantos universos paralelos realmente existem? Esse é o número de universos paralelos para 1 segundo. Um número muito grande que é impossível escrever seus dígitos durante a vida de uma pessoa. Nos universos paralelos, duas possibilidades acontecem. Porém, pode haver outro conjunto de universos paralelos? Ou diferentes leis da física? Outras dimensões? Com cores que não podemos ver? Esse é o nosso multiverso.